Hello, Bookmingos! Sejam muito bem-vindes a mais um vídeo deste canal. Meu nome é Júlia, mas vocês também podem me chamar de Lud. E esse vídeo está um pouquinho atrasado, mas o que importa é que vocês estão vendo ele. E é isso aí. E hoje eu vim contar para vocês sobre as minhas leituras do mês de agosto. Agosto foi um mês com todos um pouco peculiar. Em agosto a gente teve Book Friday, então eu fiquei ali mais ou menos uma semana sem conseguir ler muito, porque estava ocupada postando as ofertas. Também comprei muito e também eu li a minha média normal de leitura. Não foi o meu mês de leituras tão favoritas assim, mas eu acho que no geral foi um mês bom. E eu vim falar disso aqui hoje para vocês. Eu comecei o meu mês de agosto lendo Os Números do Amor. Aqui eu tenho duas edições. Ó, eu li nessa edição aqui vermelha, porque essa aqui ainda não tinha chego, mas eu recebi a edição nova da editora. Esse livro, ele foi publicado há bastante tempo aqui no Brasil, que nessa capa antiga vermelhinha. E aí a autora lá fora, ela meio que continua escrevendo livros nesse universo. Eles não são necessariamente continuações, mas são de personagens que aparecem nesse primeiro livro, sabe? Então, tipo, são livros de outros personagens, mas não é necessariamente uma continuação, você não precisa ler obrigatoriamente, mas enfim, deu para entender. E aí eles publicaram primeiro esse livro aqui, e aí depois a autora continuou publicando outros lá. E aí a capa, né? Tipo, tinha uma capa muito bonita, a edição gringa. E aí então, a editora para ela resolveu relançar na capa original e lançar o segundo livro, que é o teste de casamento. Eu já fiz unboxing dele aqui no canal, eu acho. E relançar o teste de... E relançar esse aqui na capa nova para que as capas combinarem, né? Me contem aqui, inclusive, quais capas vocês gostam mais. E eu tenho esse livro aqui nessa edição. Faz uns aninhos já, e eu estava enrolando para ler. E aí eu finalmente decidi ler antes de lançar essa capa nova. Nesse livro, a gente vai conhecer a Estela. Esse livro eu achei bem legal, porque a nossa protagonista, a Estela, ela está dentro do espectro de autismo, né? Eu não sei qual que é o grau dela, mas ela está ali dentro. Eu acho muito legal a gente ver personagens que fazem parte, né? Que fazem parte do espectro, porque eu não tenho muito contato com pessoas assim. Então é legal eu conhecer situações, né? De pessoas que são reais. A autora, inclusive, no final, ela conta que ela descobriu muito tardiamente que ela está dentro do espectro, e que isso revolucionou a vida dela, porque ela conseguiu entender muito mais sobre ela depois que ela descobriu. E também fala muito disso na leitura de que as mulheres, elas são diagnosticadas com autismo muito tarde, né? Elas descobrem que elas estão dentro do espectro muito, muito tarde, comparado aos homens, que descobrem muito mais cedo. Então, na história que tem essa protagonista, que ela tem autismo, ela é super inteligente, tem um emprego foda, que não sei o quê. Ela tem muita dificuldade com relações entre pessoas. Ela não consegue ter essas relações, ela também não consegue ter relações muito casuais. E ela já é adulta, assim, tem acho que quase uns 30 anos, se eu não me engano. E a família dela tá doida pra ela arrumar um cara e, né, ter um relacionamento sério, e talvez construir uma família e tudo mais. Os pais dão super incentivo a ela procurar um cara e tudo mais. E aí tem um cara dela no trabalho que ela é um pouquinho afim, só que ele é super ativo sexualmente, e ele é super garanhão e não sei o quê. E ela acha que pra ela ficar com ele, ela vai ter que aprender bastante sobre relações, principalmente relações sexuais, pra ela poder ter uma relação joia com esse cara, porque ela tá interessada nele. Então, ela decide contratar um garoto de programa, e ela pede pra ele ensiná-la a ser, tipo, ótima na cama e seduzir esse cara e tudo mais. E ela quer contratar ele por um certo período de tempo, sabe? Que é o Michael. E aí a gente já percebe que tem um romance meio que falso envolvido, porque eles vão ficar uns... acho que são três meses o contrato, né, deles juntos. E aí meio que eles vão fingir que tem um relacionamento pra poder, né, tipo, sair junto nos finais de semana e treinar o todo rolê e tudo mais. Esse livro foi muito diferente do que eu imaginei. Eu gostei bastante, tá? Eu dei nota 3,5. Foi super rapidinho de ler, apesar ele é bem fininho, mas é aquele livro que você fica, sabe, sedenta. Ele é um livro que tem os dois pontos de vista, tanto da Estela quanto do Michael, que eu gosto bastante. E o Michael, ele tem alguns problemas pessoais do passado dele, então ele tem essa trava, assim, com ele mesmo. E também ele é... se eu não me engano, ele é vietnamita, descendentes de vietnamita, alguma coisa assim. Eu achei muito legal essa mistura de cultura, né? Então tem, tipo, uma vietnamita, tem essa garota aqui, a nossa protagonista aqui, ela tá no especulatismo. Então é uma grande mistura de coisas que fazem se tornar tão real, né? Porque na vida real é assim. E assim, eu esperava que ele fosse ser um romance muito fofinho e tudo mais, mas eu achei que ele foi muito mais do que isso. Inclusive, quando eu comecei a ler, muita gente falou, ah, eu não gostei muito desse livro porque eu acho que ele só tem sexo, sexo, sexo. E eu não achei isso. Eu achei que, na verdade, ele tem... Os personagens têm muitas camadas por trás do acordo entre eles, sabe? Eu gostei muito de ver todas as camadas que a Estela tem. Ela é uma garota... ela é uma mulher, tipo, foda no emprego dela. Ela ganha milhões de dólares. Ela não tem com o que gastar porque a vida dela é trabalho, 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 trabalho. E é quando ela se apaixona pelo Michael, porque a gente sabe que isso vai acontecer em algum momento, é um livro de romance, a gente percebe que ela... a gente acompanha ela percebendo que a vida não é só isso, sabe? Que a vida é muito mais do que só você trabalhar e tudo mais. E também tem todo o passado do Michael, que eu achei muito legal, que eu achei que acrescentou muito na história. Ele tem ali um problema com o passado do pai, algumas coisas que o pai fez. Ele trabalha como garoto de programa porque ele precisa muito do dinheiro pra pagar algumas contas da casa, a mãe dele é doente. Então a gente vai entendendo mais essas camadas que os personagens têm. Eu gostei bastante, achei que não foi só mais um livro de romance, sabe? Achei que foi um livro de romance que tem camadas por trás. Eu gostei muito dos personagens. Apesar de eu não ter dado, tipo, uma notona, pra mim 3,5 é muito bom, tá? Eu sei que pra algumas pessoas não é a melhor nota de todas, mas pra mim é. E eu gostei muito e eu acho que eu vou até manter as duas lições na estante pra minha estante ficar bem colorida. Queria inclusive agradecer a Paralela, muito obrigada por ter enviado essa capa azul. Eu não sei qual que é a minha preferida, eu acho que eu gosto mais da azul porque ela combina com o segundo livro, né? Mas enfim, ele é um livro, inclusive, mais 18, tá? Lembrando vocês, livros para adultos, tem coisas bem pesadas na história. Então, crianças, por favor, esperem fazer dos 8 anos. Eu li ele bem rapidinho e aí logo em seguida eu comecei a ouvir um audiobook que eu ouvi no Spotify, inclusive. Que é a indicação de um audiobook no Spotify de graça pra quem quiser ouvir. Mas ele tem o livro no Kingdom Unlimited também pra quem quiser ler, não quiser ouvir. Que é 24 Horas de Amor, ele foi meu nacional do mês. Na verdade, eu li dois nacionais. Ele foi um dos nacionais desse mês, de agosto. Peguei pra ler, pra ouvir esse livro porque, ah, precisava ouvir um audiobook. Por que não pegar um audiobook nacional, né? Já li um livro nacional de quebra. Eu peguei ele pra ouvir porque algumas amigas minhas tinham lido, algumas tinham feito publicamente, tinham elogiado bastante. Eu peguei pra ler. E vai contar sobre um casal. É a Ana e o cara que eu esqueci o nome, mas enfim. Eles se conhecem ali em Campos do Jordão num trem. Achei muito legal porque eu fui pra Campos do Jordão no ano passado, então tenho memórias frescas de Campos do Jordão ainda. Eles se conhecem nesse trem, eles vão passar só 24 horas ali em Campos do Jordão. A Ana tá lá porque ela tá revisitando lugares da infância dela que ela tem memórias. Então, ela tá revisitando esses lugares. E o carinha tá lá, que eu não lembro. Acho que é a Lucas que ele chama. Ele tá lá porque o irmão dele vai casar. E ele não tem uma relação muito boa com o irmão, mas ele acabou indo pro casamento. Mas ele não tem muito uma relação das melhores com a família e tudo mais. Eles acabam se conhecendo nesse passeio de trem. E eles resolvem passar esse dia juntos. E ela até acaba indo pro casamento do irmão e tudo mais. Eles resolvem passar esse dia juntos. Eles percebem que eles estão completamente apaixonados um pro outro. Só que eles nem se conhecem. E aí, o livro começa com o cara contendo uma história pra filha dele desse momento. Então, tipo, é o futuro contendo sobre o passado, sabe? E aí, eu tava tipo, ah, tá bom, tá. E aí, o que mais? E aí, gente? Aconteceu um negócio na história. Eu não vou contar porque é o maior spoiler de todos. E eu achei que fosse só ser um livro de romance fofo. E eu recebi tristeza e tragédia. E, nossa, eu fiquei... Assim, eu dei... Eu dei três e meio pra ele também. Mas até chegar nesse plot, eu achei que ele ia ser tipo um dois e meio, três. Assim, eu não tava achando nada muito demais. Tava achando bem fanficona, sabe? Tipo, ah, tá, legal, ah. Tá. Parece uma história de livro mesmo, sabe? Não é uma coisa que... Você imagina numa vida real? Você indo passear, fazer um passeio de trem, encontra o amor da sua vida lá? Não tava... Não tava muito crente na história, sabe? E aí, gente, aconteceu essa tragédia e aí eu fiquei... Eu tava ouvindo o audiobook, eu voltei. Eu tava, tipo, organizando quartos e tudo mais. Eu voltei o audiobook porque eu falei o que que aconteceu. Eu voltei e eu vi o capítulo de novo porque eu falei, não é possível. Sofri duas vezes. Eu fiquei bem surpresa. Ele é bem rapidinho de se ouvir e de ler também. Acredito eu que o e-book deve ser curtinho, assim, sabe? Umas cem páginas. E eu fiquei muito surpresa. Eu gostei porque eu não esperava por aquele final. É só isso que eu tenho a dizer, entendeu? Leiam e me contem aqui, sem spoiler, tá? Mas me contem aqui se vocês já leram o que vocês acharam. Porque eu fiquei muito surpresa. Assim, eu tava esperando só um romance meloso, tava aquela coisa... E aí, caos, tragédia. Em agosto, eu li um lançamento. Se eu não me engano, ele lançou na Bienal. Talvez, talvez um pouquinho antes da Bienal. E eu tava super afim de ler esse livro. Desde quando ele hypou lá na gringa. Esse livro é de 2018, na verdade. E ele foi publicado no Brasil esse ano. Mas ele é de 2018 e foi publicado lá na gringa. E eu não sei por que razão ele hypou no TikTok gringo, em outras bookreds também. Todo mundo fora do Brasil tava lendo esse livro e falando desse livro. Eu comprei esse livro pra dar de presente de aniversário pra uma amiga. Ela amou e ela falou, olha, amada, você tem que ler esse livro. Por acaso, a Intrínseca publicou esse livro do nada. Eles não avisaram ninguém. Eles só foram lá e lançaram. Fiquei esperando o momento pra comprar ele baratinho. Consegui, o momento chegou. E aí, logo que ele chegou, eu já peguei ele pra ler. Porque eu estava sedenta por essa leitura. E eu estou falando de tudo que eu sei sobre o amor da Dolly Alderton. Esse livro, diferente do que tudo que eu leio aqui... Quem me acompanha já aqui há um tempo, me acompanha em outras redes sociais, sabe que assim... Eu leio ficção. É muito difícil eu ler um livro de não-ficção e eu tenho que estar assim. Quem tá muito interessado no livro ou tem que ser alguma coisa muito específica... Eu nunca leio não-ficção. E eu li e favoritei o não-ficção. O que está acontecendo comigo? Esse livro aqui, como eu falei, é um livro de não-ficção. E a gente vai acompanhar a Dolly desde a adolescência dela até os seus 30 anos. E ela vai falando o que ela sabe, o que ela descobriu sobre a vida, sobre o amor, sobre outras coisas da existência do ser humano durante fases diferentes da vida dela. Então, começa ali com ela com uns 11, 12 anos. Aí depois a gente vai acompanhando a vida dela, sabe? Ao longo dos caminhos, assim. Então, ela vai contando histórias mesmo da vida dela. Quando ela começou a gostar de garotos, quando a troca no MSN... Não sei se as pessoas mais novas vão saber o que é isso, mas é da minha época. Sei lá, e xavecar a pessoa no MSN, sabe? Xavecar, gente. Quem fala xavecar? Ir lá e paquerar a pessoa no MSN. Depois ela indo pra faculdade, essa fase um pouco mais rebelde, sabe? Ela se tornando uma jovem adulta e passando por dificuldades. Ela sofrendo com perdas que a vida traz. E aí depois ela finalmente, já adulta, com 30 anos, enxergando as coisas de uma maneira muito diferente do que ela enxergava quando ela tinha 11, 12 anos. É um livro de não-ficção, igual eu já falei milhões de vezes. Mas, quando você lê, parece que você tá lendo uma história de uma garota mesmo muito doida. Garota... Uma garota doidinha, assim. E além de parecer que você tá lendo essa história de uma garota que não existe, porque a gente não conhece ela, mas ela existe de verdade. Parece que ela, uma pessoa que a gente não conhece de verdade, está contando uma fofoca pra gente da própria vida, sabe? A narrativa desse livro, ela é muito envolvente. Apesar de ser um livro de não-ficção, é aquele livro que te prende muito porque você quer conhecer a Dolly, você quer conhecer as amigas da Dolly, você quer saber o que vai acontecer, você quer saber que merda ela vai fazer em seguida, sabe? Porque ela só faz merda. Só, gente, só. Ela se envolve em cada situação que você fala, minha filha, se preserva, sabe? Não se envolve nisso e ela se envolve. Eu sinto que ela era um pouco quarente, assim, no começo da história, pelo menos até uns 25 anos. Ela sofria muito essa carência e eu acho que é uma coisa que eu percebia que eu tinha muito quando eu era adolescente, sabe? Eu me enfiava em cada coisa quando eu era, sei lá, 17, 16, 17, entre uns 16 e 18 anos. Eu ficava com tanta gente aleatória, sabe? Só pra suprir esse momento de carência que eu acho que eu me identifiquei tanto com a Dolly nesse quesito, não só de relações amorosas, mas também de relações de amizade, sabe? A gente se enfia em umas coisas, às vezes, só porque, ah, é legal, é o do momento, ou às vezes porque a pessoa vai te oferecer alguma coisa, ou só porque às vezes tá sozinha e tá carente. E eu me identifiquei com esse livro do começo ao fim, eu gostei muito desse livro. Ele é um pouco mais cabeça, eu acho que se você ler ele, se eu lesse ele com os 16 anos, eu ia falar, hum, hum, tá. Mas hoje eu tô quase com 25 e eu vejo que eu enxergo minha adolescência da maneira que a Dolly enxerga dela, sabe? Hoje já tô um pouco mais adulta, né? Já tô ali, uma jovem adulta. Já enxergo a minha, a eu adolescente de uma maneira diferente do que eu enxergava quando eu era adolescente. Eu acho que quando eu tiver 30 anos, eu vou enxergar a eu, jovem adulto, diferente do que eu enxergo hoje. Eu já acho que eu sou madura, mas eu acho que quando eu tiver 30 anos, eu não vou achar que eu era tão madura quanto eu acho que sou, sabe? Faz sentido. Ele é um livro, eu gostei muito, mas ele é um livro um pouco mais cabeça, eu acho que não vai fazer muito sentido pra quem é jovem. Eu tô um pouco perdida na vida sem saber o que fazer, então esse livro caiu muito bem, porque a Dolly também tá um pouco perdida sem saber o que fazer, sabe? Tem uma série da BBC, eu acho, eu acho, que é baseada no livro, eu ainda não assisti, mas falaram que é muito boa. E eu tô muito doida pra assistir. O livro é muito bom, tá? Eu não sei qual que é a faixa etária, a classificação dele, mas eu vou deixar aqui o link do grupo do Telegram, que podem procurar lá se tiver. Muito bom, eu gostei muito. Ele é um não-ficção que sai um pouco daquela casinha de... Porque pra mim, eu tenho um pouco de preconceito com não-ficção, e pra mim não-ficção sempre vai ser aqueles livros que... Livro mais técnico na minha cabeça, sabe? Porque era o que eu lia de não-ficção, livro técnico que vai me ensinar alguma coisa. E aí eu li um livro de não-ficção que me ensina sobre a vida, e eu gostei muito disso. Pode ser que eu dê mais chances pra outros não-ficção. Fui completamente com hype, o hype sempre funciona pra mim, então eu amei. Se você gosta, mais ou menos, se tá procurando alguma coisa nesse estilo, talvez tudo que eu sei sobre o amor vai funcionar pra você. E não é só sobre o amor, tá? Aqui tem várias coisas riscadas, que com certeza são coisas que a Dolly aprende durante a vida, e a gente aprende com ela, e a gente reflete sobre a nossa própria vida. Foi um livro que eu terminei pensando muito em mim, e nas minhas amigas, e nas coisas que eu vivi, sabe? E a Artemis, que é essa amiga que eu dei de presente esse livro, ela fala que esse livro é o livro de mulher doida. E eu não podia concordar mais com você, Artemis. Realmente, o livro de mulher doida. Eu terminei essa leitura favoritada, e eu falei, preciso de alguma coisa fofa e rapidinha de ler, e que vai me tirar de uma ressaca, porque eu acho que eu vou entrar de ressaca. E aí eu acabei pegando um livro que eu recebi da editora Alt pra ler, que foi Amaldiçando o Ex. E eu li esse livro em um dia, porque ele é tudo. Eu também favoritei ele. E assim, esse livro ficou muito famoso lá na gringa também. Ah, eu vou deixar a capa dele gringa aqui, porque é completamente diferente dessa capa brasileira, que eu acho muito feia também. Eu amo a capa gringa, essa capa... Acho que essa capa é um pouco juvenil demais pra ele. E eu amei esse livro. Foi, assim, um dos favoritos do ano. Ele é uma comédia romântica, então já vai sabendo que não dá pra esperar muita coisa de uma comédia romântica. Ah, mas dá pra esperar coisas boas de uma comédia romântica. Nesse livro aqui, nossos protagonistas, eles são bruxos. Então a gente tem a Vivi, que é uma bruxa. E a gente tem o Riz, que é o par romântico dela, que também é um bruxo. Ele é um bruxo que vem de uma longa linhagem de bruxos famosos e não sei o quê. Ele é tipo bruxo de sangue puro, diria eu. A Vivi, ela teve esse contato com a bruxaria muito tardio na vida dela, porque a mãe meio que não gostava muito, não aceitava. Aí depois que a mãe morreu, que a Vivi já era adolescente, eu acho que ela foi viver com a tia que é... Que, né, vive com a bruxaria em si. Então a Vivi, ela é muito... Cresceu sem as magias em volta dela, então ela consegue ser tipo uma humana normal. Sabe? Usar a bruxaria. Ela quase não usa a bruxaria, na verdade. E aí ela conhece esse cara, que é o Riz. Eles têm ali uma relação. O livro começa, na verdade, com essa relação já terminando, né? Eles tiveram ali um trailerzinho ali durante alguns meses. Porque o Riz, ele é do país de Gales, tá? E ele foi passar um tempo ali nos Estados Unidos. E essa cidade que a Vivi mora, o fundador da cidade, é o antepassado do Riz. É tipo o avô, bisavô dele, alguma coisa assim. E aí ele foi meio que fazer um intercâmbio pra lá. Se apaixonou pela Vivi e eles ficaram juntos. E aí um dia ele simplesmente chega e fala assim pra Vivi. Olha, amor, eu tô voltando pro país de Gales porque eu estou prometido a outra bruxa de lá. E eu vou lá resolver esse B.O. aí, porque meu pai me prometeu pra outra. Mas eu, na verdade, eu gosto de você. E ela fica puta porque ela tá o tempo inteiro com o cara que está prometido a outra pessoa. Ele não quer ficar com outra pessoa. Ele nem fica com outra pessoa, na real. Mas aí ele tá prometido. E ela fica muito brava por ele não ter contado isso pra ela. E eles terminam o relacionamento, o pseudo relacionamento ali, a ficada deles. O Riz volta pro país de Gales. E a Vivi está acabada sofrendo horrores por ele. Tá triste. Ela tem ali seus 20 anos. É super nova, é normal, né? A gente sofrer por decepções amorosas. E aí um dia ela e a prima dela, que ela vive ali com a Tia e com a prima. Elas estão ali, né? Tomando uns bons drinks de vodka. Estão ali bebendo e tal. E elas estão metendo pau no Riz, né? Porque é o ex, né? A gente fala mal de ex. Não adianta. Estão ali metendo pau, não sei o quê. E aí a Vivi, ela acaba falando. Eu te amaldiçoou, Riz. Mas ela num quesito, tipo, brincadeira, sabe? Não era pra ser um feitiço de verdade. Ela fala, ah, espero que você fique calvo. Umas coisas assim, sabe? Ah, que beijo de mal. Umas coisas, tipo, que a gente falou pro nosso ex mesmo, né? Espero que você fique feio. E isso arruma gente feia. A gente acaba dando uma dessas, né? Todos somos Vivis, no final das contas. Só que, meio que, acaba saindo uma maldição disso aí sem querer. Porque não era a intenção da Vivi. Era só uma brincadeira de bêbado com a prima. Porque quem nunca, né? E, meio que, disso, acaba saindo uma maldição. A Vivi não fica sabendo de nada. O Riz tá lá no País de Gales. Nunca mais voltou pros Estados Unidos. E, meio que, a maldição não afetou ele, propriamente, disso. Ele tá vivendo muito bem lá no País de Gales. E aí, lá nessa cidade, onde a Vivi mora. E é dos antepassados do Riz. Passam as linhas-leis. Tem essa teoria aí das linhas-leis. Eu não sei nem se isso é uma teoria, se isso é real. Mas a gente tá lendo alguns livros com isso. Se você leu o Garot's Corp, você sabe do que eu tô falando. E aí, meio que, a cada 10 anos, alguma coisa assim. Um membro dessa família do Riz, né? Desse sobrenome, desse sangue do Riz. Tem que ir lá pra recarregar as linhas-leis. Que dão essa magia. E faz os bruxos funcionarem. E faz a cidade funcionar e tudo mais. E aí, então, o pai do Riz fala. Olha, amor. É você que vai lá recarregar as linhas-leis desse ano. Vai e volta. Fica lá pro dia do fundador. Manda um beijo pra galera. E volta embora. E, nesse mundo, tipo assim. Poucas pessoas sabem dos bruxos, sabe? Não é uma coisa que é dito. Não. É meio que segredo entre bruxos. Os humanos não sabem. Aí, o Riz chega nessa cidade e tudo começa a dar errado. Ele é quase morto milhares de vezes. Ele começa a perceber que tá tudo dando muito errado. E meio que ele acaba, sem querer, amaldiçoando a cidade. Então, aquela amaldição boba que a Vivi jogou nele. Pega nele quando ele chega na cidade. E depois, meio que, ele, meio que sem querer, amaldiçoa a cidade inteira. Porque ele recarregou a linha-lei. E aí, isso espalha pra todos os lugares. E a cidade fica caótica, com muitos acontecimentos, assim, inexplicáveis pra os humanos, sabe? Coisas bizarras acontecendo. Gente, eu gostei tanto desse livro. Sabe aquele livro que você começa a ler e você nunca mais para? E você fica desesperado pra ler? E você quer ler? E você só quer ler? E você passa a página? E você quer saber o que vai acontecer? Ele é tão gostosinho. Assim, é muito divertido de ler. Ele também tem os dois pontos de vista, se eu não me engano. E eu devorei esse livro. Eu lembro que eu terminei ele no aniversário. Eu fiquei lendo, assim, no celular, porque eu tenho o e-book dele. Eu fiquei lendo no celular, fingindo que estava fazendo qualquer coisa no aniversário e não lendo. Porque, simplesmente, eu amei esse livro. Ele não tem tanto hot, tá? Eu vi as pessoas falando, ah, esse livro tem muito hot. Eu não achei que ele tem tanto hot, tipo assim. Pra mim, ele não é um livro hot. É um livro que tem hot. É diferente. Ele tem, acho que, duas cenas hot. Mas não é um livro só de hot. Então, acho que é mais tranquilo. Eu diria que ele é, tipo, uns 16, 17 anos mais. Cabe a você saber o que é o seu limite e tudo mais. Mas, gente, eu gostei muito desse livro. Ele é, assim, eu amo comédia romântica. Eu adoro livro de romance e tudo mais. Vocês sabem, eu costumo favoritar vários. Só que eu acho que esse aqui mistura um pouco dessa fantasia. E sai um pouco da caixinha. Sai um pouco do romance, óbvio, que a gente tá acostumado. E, assim, tudo pra mim, eu não tenho o que dizer. Porque foi simplesmente tudo. Eu amei esse livro. Foi viciante de ler. Foi delicioso de ler. Foi um dos favoritos, porque é muito gostosinho. E ele é super curtinho. Dá pra ler também, sabe, em um dia, como eu falei, né? Mas dá pra ler numa maratona, se você precisar. A escrita dele é super fluida. A autora desse livro, na gringa, ela escreveu com pseudônimo. Porque ele é um livro um pouquinho mais adulto. Mas ela é autora de Como Sobreviver à Realeza. Se você já leu esse livro, você sabe como é viciante a escrita dela. Você não consegue parar de ler. Eu também devorei Como Sobreviver à Realeza. Assim, esse livro é pelo mesmo caminho, sabe? História viciante e os personagens super legais. E é muito engraçado ver, tipo, a Vivi e o Reese tentando salvar o mundo depois, né? Porque tá caótico ali a cidade. Eles tentam se resolver ali. E tentam entender o que tá acontecendo. E tentam resolver. Porque, afinal de contas, foram eles que causaram a merda. E eles têm que, né? Fazer a merda de sair de lá. Gostei muito, inclusive. Eu queria agradecer a editora Hout. Porque eles que me enviaram esse livro. E, assim, muito obrigada por me enviarem os meus favoritos desse ano. Porque, tudo. De comédia romântica. Eu amei muitas comédias românticas desse ano. E, assim, pra mim foi tão bom quanto o Spanish Love Deception. E a Hipótese do Amor foi, tipo... É porque esse aqui tem uma coisinha diferente que eu gosto. E que eu acho que agrega muito na história. Em agosto, eu fiz um desafio. Eu já postei o vídeo aqui no YouTube. Que era um desafio lendo 30 minutos todo dia. E aí, eu queria ver quanto tempo demorava pra ler um livro lendo só 30 minutos. E provar pra todo mundo que, gente, um pouquinho de tempo que a gente tem já é muito benéfico. E já é muito bom pro nosso hábito de leitura. Pra essa... Pra esse desafio, eu li A Jogada do Amor. Que eu também recebi da editora Hout. Muito obrigada, Hout. Fazendo tudo sempre. Ele também é um livro bem curtinho. E esse aqui é um livro bem adolescente. Mas ele também é muito gostoso. Nesse livro, a gente vai acompanhar duas garotas, tá? Ele tem fake dating, que é namoro falso. E ele é sáfico. Então, vai ser um relacionamento entre duas garotas. Essa aqui, a ruiva, é a Skori. E essa aqui, a Irene. A Skori, ela faz parte do time de basquete. Ela não é nada popular. E a Irene é a líder de suicida e, obviamente, a garota popular do colégio. Já rolou ali um rolê no passado delas. E elas não se dão muito bem. E a Skori tá passando por um momento um pouco difícil na vida dela. Por quê? Ela terminou, a ex-namorada deu pé na bunda dela. E seguiu a vida lindamente. E a Skori não. E a Skori tá tendo problemas ali no time de basquete. Eles tão bem ruinzinhos no campeonato. E ela não tá jogando muito bem. E ela tem que ver a ex feliz também jogando basquete no outro time e ganhando tudo. E aí, um dia, elas saem do... Acho que do jogo de basquete ou de um treino, eu acho. Não lembro. E meio que o carro delas... O carro da Skori e o carro da Irene batem. A Irene dá ré no carro da Skori. E elas batem o carro e tudo mais. E aí, o carro da Irene vai ter que ir pro concerto. E a mãe da Skori oferece pra Irene pegar carona com a Skori todo dia pra ir pra escola. A Skori quer morrer porque ela odeia a Irene. Mas, né? A mãe mandou. Ela não tem muito o que fazer. Quando a Skori chega na escola com a Irene no carro, meio que a escola para pra ver as duas. E a Skori começa a perceber que ela tá, né? Ficando um pouquinho popular. A Irene acaba indo pros treinos de basquete, esperar o treino de basquete acabar. Acaba tendo o movimento ali de torcida. Ela começa a ver que a fama tá sendo bom. Tanto pro time de basquete, quanto pro ex-relacionamento dela. Porque a ex dela tá um pouco... Tipo, ah, você tá saindo com a Irene? Ah, mas... Tá com ciúminho, sabe? A Irene precisa de dinheiro. A Skori tem o dinheiro. Aí a Skori precisa da popularidade, precisa casar o seu homem na ex. A Irene tem tudo isso. Ela fala, vamos unir o útil ao agradável e fingir que estamos num relacionamento falso. E é isso. E aí elas vão fingir que estão nesse relacionamento. A gente já sabe o que vai acontecer no final, né? Porque é o que sempre acontece. Mas, gente, é tão gostosinho esse livro. E ele é um livro bem adolescente, como eu falei. Então, o pessoal mais novinho que me acompanha pode ler sem medo. Porque, como eu falei, ele indica alguns livros um pouco mais adultos. Mas esse aqui é, ó, show de bola pra galera novinha. Super gostoso. Um romance contemporâneo bem fofinho. Assim, dá aquele acalento no coração. Também, com certeza, dá pra ler em um dia. Porque você começa a ler, não consegue parar. É viciante. É, assim... E ele, além de ser curto, você fala, ah, vou ler porque é curtinho. É viciante. Eu tava lendo só 30 minutos por dia. Eu ficava desesperada e arrependida. Porque eu queria ler mais e eu não podia. Enfim, muito obrigada, editora-os, também, por ter enviado. A história é muito gostosa. Ele também foi super hypado lá na gringa. Ele é a versão brasileira de She Drives Me Crazy. É outra capa. Essa capa é bem mais bonita. E é isso. Leiam porque é tudo. Aí, eu muito chique, né? No mês de agosto, eu acabei recebendo a prova antecipada de sinestesia. Que é o livro da Cora. A Cora, ela é uma autora relacionada. Acabou se tornando um pouco amigas. E ela me enviou a prova. Ela tinha me enviado no final de julho, eu acho. E eu não podia contar pra ninguém nada da história. Eu não podia postar capa. Eu não podia postar nem o nome. Eu acho que ela demorou um pouquinho pra divulgar o nome e a capa. Aí, eu falei, bom, eu não vou ler antes de eu poder falar nada. Porque vai que eu conto alguma coisa. Então, eu deixei pra ler só em agosto. E antes dele lançar, né? Mas ele já está lançado. Está no Kindle Limits pra quem quiser ler. Vou deixar o link aqui embaixo. Mas você também pode comprar o e-book se você quiser. Ainda não tem versão física. Mas eu acredito que a Cora vai fazer em algum momento a versão física pra você comprar direto com ela. Igual foi Metanoia. E a Cora é a autora de Metanoia. Que eu já falei dele aqui. É a autora também de Como Não Tenho Encontro. Que eu já fiz vlog de leitura aqui lendo ele. E aí, ela acabou me enviando o e-book antes de lançar. Me achei muito chique. E nesse livro, ela vai falar sobre o esporte que ela mais ama e que ela mais acompanha, que é a Fórmula 1. Quem acompanha a Cora no Instagram sabe que ela é viciada em Fórmula 1. Eu não sei nada de Fórmula 1. Coisas que eu sei de Fórmula 1. É um carro correndo. Tem o Senna, que já morreu. Felipe Massa, que só perdia. E tem o Schumacher. É Schumacher que teve morte cerebral? Que está de cama? Que está internado o prazo da vida? Paralisia? Vegetana? Alguma coisa assim. Ah, também sei Charles Leclerc, que é gatíssimo. E Lewis Hamilton, que também é um puta gato, né? Enfim, é isso que eu sei de Fórmula 1. Então, assim, já estava um pouco com medo de ler esse livro. Porque eu não sei nada de Fórmula 1. É um esporte que eu não acompanho. Eu não tenho paciência pra assistir. Eu não gosto. Com aqueles... Dos carrinhos. Eu não tenho paciência. Eu não gosto. E aí, eu falei... Ah, tá bom. Eu vou ler. Porque, né... A Cora escreve muito bem. Eu gosto das histórias dela. Vou tentar relevar um pouco o fato de ser de Fórmula 1. E eu gostei horrores. Nessa história, a gente vai acompanhar o Alex. O Alex, inclusive, ele é um personagem que já apareceu lá em Metanoia. Ele aparece um pouquinho em Metanoia. Ele tem ali um trailer com a Mari em um determinado momento. Mas é... Não passa de um kikiki bem rápido. Esse livro é do Alex. Então, a gente vê outros personagens de Metanoia, principalmente. Mas é especificamente desse garoto. Ele tá correndo na Fórmula 1 agora. A história começa com ele indo... Ele tá na França? Ele tá em Paris um dia. E ele vai meio que num racha ilegal. Numa corrida de rua completamente ilegal. Se ele for pegar, ele tá fudido. E lá ele conhece o Bas. O Bas, ele é... O cara de... Ele é filho de um dos donos da... De uma das equipes de corrida rivais do Alex. Mas ele odeia o pai dele. O pai dele é tipo um otário. E o Bas vive ali, né? Ele trabalha numa oficina consertando carros. E ele sempre vive ali nessas corridas ilegais. Eles acabam se conhecendo. O negócio fica um pouquinho interessante. É um livro aquele ano, né? Vai ser um romance entre dois caras. E assim, gente. Eu fiquei... Assim, me deu vontade de assistir Fórmula 1 depois que eu escolhi esse livro. Porque a gente vai acompanhar essa relação dos dois personagens ao longo de um tempinho ali. Acho que são os dois anos que eles... Acho que até mais a gente acompanha a vida deles. É um livro bem grande. E vai passar por várias coisas. Porque os personagens têm muitas camadas. O Alex, ele foi adotado já bem tardio pela família dele. Que agora é milionária. Mas antes ele morava num orfanato. Ele era um garoto um pouco mais problemático. E aí ele se encontrou no esporte. E aí tem o Bas, que tem esse pai que nunca ligou pra ele. A mãe faleceu já. E ele tem muito rancor do pai. Porque ele, né? Tipo, tava nem aí pra mãe. E ele cresceu num mundo que... Não era o dele, assim. O pai dele é riquíssimo. E ele cresceu num mundo passando um pouco de perrengue, sabe? E trabalhando... Conselhando o carro. E aí também o Bas acaba indo trabalhar na Fórmula 1. Pra ficar um pouco perto do Alex. Pra eles poderem se encontrar. Gente, é muito bom. Eu não sei nem como explicar esse livro. Porque pra mim ele é aquele livro de... Não é livro de plot. É livro de personagens, sabe? Que você vai acompanhar ali os personagens durante um tempo. E eu gosto muito disso. E eu achei que a Cora fez um trabalho incrível. Eu não acho, pra mim, que foi melhor que Metanoia. Mas é porque Metanoia foi o primeiro livro da Cora que eu li. Então eu tava sem muita expectativa. E também é futebol. E eu gosto muito de futebol. É um esporte que eu cresci assistindo. Cresci jogando. Eu já fiz parte de futebol. Então eu tenho mais esse contato com o esporte. E pra mim era mais palpável esse amor da Mariana e do Daniel. Do que esse amor do Alex e do Bas pela Fórmula 1. E por carro. Gente, eu não tô nem aí pra carro, sabe? Eu tenho um carro. E se ele me leva de um lugar ao outro. É isso que importa, entendeu? Eu não tô nem aí. Eu não sei nem quantos cavalos. Eu não sei nem o que é um cavalo de um carro, entendeu? Então, pra mim, o mundo do automobilismo. Ele não é muito interessante. Então eu acho que talvez por isso que a história não foi tudo isso pra mim. Mas não é uma história ruim de jeito nenhum. É muito bom. Mas acho que é porque eu não me enxergo muito na Fórmula 1, sabe? Mas é muito bom também. Por favor, leiam. A Cora faz tudo sempre. E aí, como eu tava empolgada nas leituras, eu acabei pegando o livro em inglês pra ler, que foi o meu livro em inglês do mês. Que foi Last Chance Books. Esse livro aqui, eu comprei ele faz um tempo já. E eu falei, não, agora é minha hora de ler ele. Eu vou ler, tô enrolando. E eu peguei pra ler. Vou mostrar a edição, porque edição capa dura. Eu comprei esse livro na pré-venda, gente. Quando ainda tinha aquela... Aqui é branco, tá? Aqui é vermelho. E eu comprei ele na pré-venda quando ainda existia aquela promoção. Leve 3, pague 2. E você podia comprar o que você quisesse. Mas não era a lista selecionada saudade desses momentos que a gente nunca mais vai viver a Amazon. E eu comprei esse livro, quando eu comprei na pré-venda, exclusivamente pela capa. E porque eu sabia que tinha a ver com dois jovens que trabalhavam em livrarias concorrentes. Só isso que eu sabia, ponto. E aí, eu comprei. E aí, eu comprei. Eu não vi muita gente falando sobre ele. Eu acho que ele tava mais faladinho quando ele tava em pré-venda. E aí, ele lançou. Parece que morreu, assim. Eu nunca vi ninguém falando sobre esse livro. E eu falei, vou ler. Espero gostar. Nesse livro, a gente tem a Maddy. Ela vem de uma geração de livreiros, né? Então, tipo, a avó dela fundou uma livraria. A tia dela ficou com a livraria. E hoje, ela trabalha nessa livraria. E ela pensa que no futuro, ela vai ser, tipo, vai cuidar da livraria. A tia dela vai aposentar. E ela vai ficar com essa livraria de família. Não é uma livraria de rede. É aquelas livrarias pequenas, índies e tudo mais. E aí, tem uma livraria do outro lado da rua. Que é uma livraria, tipo, de rede. É como se fosse uma Barnes & Noble. Só que ela chama Epilogue, que é epílogo em inglês. E tem essa livraria lá. E ela tá percebendo que, tipo assim, essa livraria de rede, né? Acaba sendo um pouquinho mais barato, querendo ou não. E tá atrapalhando os negócios da família dela. Só que tem um cara. Um carinha ali bonitinho. Meu Deus, o livro caiu dentro do lixo. Só que tem um carinha que vai sempre ali na livraria dela. Mas os dias que ele tá indo ali, dá uma paquerada, dá uma enrolada e vai embora. E ela tá afim dele. E aí, ela finalmente cria coragem, né? Pra ir conversar com ele. Pedir o telefone dele e tudo mais. Eles trocam o telefone, ela percebe que ele tá super afim. Ela também tá super afim. Ela fala, ai, que ótimo, super gato e não sei o quê. E aí, ele sai da loja e ele esquece alguma coisa na loja. E ela sai atrás pra devolver e ela descobre. E ele trabalha na loja da frente. E aí, ela já fica puta, né? Porque ela acha que ele tá indo lá pra roubar as ideias dela. E ele não só trabalha na loja da frente, como ele é, tipo, o filho do dono. Então, ele é o herdeiro da loja da frente. E ela é herdeira da loja dela, né? Ela fica muito brava, porque ela acha que ele tá meio que usando ela pra competir ali nas vendas. E a livraria dela tá indo de mal a pior, assim. A tia dela falou, olha, a gente vai fechar a livraria depois das horas de verão e é isso. E ela acha que o cara quer, tipo, destruir todos os negócios da família e tudo mais. E aí, meio que eles começam uma guerra entre eles. E aí, tudo começa com acordo, tipo assim, se você tiver do meu lado da rua, você tem que comprar alguma coisa na livraria. Se você tiver do seu lado da rua, você tem que comprar alguma coisa na sua. E aí, começa assim. Eles começam um ao outro, tenta sabotar o negócio dos outros. Gente, é muito legal. Eu até fiz um vídeo pro TikTok falando sobre esse livro. Eu tava fissurada com esse livro. Eu tava ouvindo o audiobook e lendo o livro físico. E eu tava assim, ó, eu não conseguia parar. Eu queria parar qualquer coisa que eu tava lendo só pra ler esse livro. Teve ali um momento, mais ou menos em uns 80%, que aconteceu uma coisa que eu não gostei. Eu achei que a história tava indo muito bem. Aí ela deu uma caidinha, mas depois ela deu uma estabilizada. Tem toda uma história por trás da mãe da Mary, que largou ela com a tia. Tem todas algumas camadas por trás. O nosso protagonista, o Jasper, que é o mocinho, ele também... Ele não tá interessado na livraria. Tipo assim, ele não quer nem trabalhar lá, sabe? Ele não quer nem herdar a livraria dos pais. Ele quer fazer outra coisa. E os pais meio que, tipo, forçam ele lá. Então, não é só um livro de romance adolescente. Tem uma camada um pouco por trás disso. E eu acho isso muito legal, sabe? A nossa personagem, ela é um pouco emocionada? Sim. Ela faz algumas coisas que, assim, crimes? Sim, ela comete algumas coisas que, assim... Eu, se eu fosse ela, eu tinha processado ela, sabe? Mas é uma ficção, né, gente? Tudo pode acontecer num livro. Então, passei um pouco de pano. Mas acontecem umas coisas um pouco que você fala... Duvidoso, sabe? Principalmente, assim, do meio pro final. Eu achei que o livro deu uma caidinha. Mas continuou sendo bom. Eu continuei gostando muito do livro. O inglês dele, eu achei que ele é... Se você tem um inglês ali... Se você tem um básico, assim, com o pezinho no intermediário... Eu acho que vai ser tranquilo de ler. Não é dos mais fáceis do mundo, mas ele é tranquilo de ler também. Não tem muito segredo, assim... Não tem muita gíria, não tem muita coisa, assim... É tranquilo de ler. E, como eu falei, ele tem um pouco mais de história por trás, assim... Tem um pouco mais de camada, o que eu gosto nos livros. Eu acho importante. Estou percebendo que os autores estão prestando mais atenção nisso, né? Antes só vinha um livro de romance e tá... Tá, romance, a gente se apaixonou e tudo mais. Agora o pessoal percebe um pouco, né? Eles estão colocando... Eles estão, acho que, prestando mais atenção em colocar camadas nos personagens e... Aquela coisa, sabe? Vocês entenderam minha cabeça. Eu achei que eu não tinha lido muito esse mês, mas não acaba esse vídeo, né? Como pode? Eu li também esse mês. Eu beijei Sarah Wheeler, que eu recebi da editora. Muito obrigada. Muito obrigada, editora seguinte, por ter me enviado. Eu acho essa capa horrível, eu já vou dizer aqui. Eu acho a capa gringa. Pisa horrores nessa capa. Não gosto, ó. Vou mostrar pra vocês. Eu não gosto muito. Mas o livro... Assim... Esse livro saiu lá fora esse ano. Eu achei que foi super rápido a tradução e a publicação dele aqui no Brasil. Eu amo os livros da Casey McQuiston. Eu li Vermelho e Branco e Cega Azul em 2020, eu amei. Eu li no começo do ano, acho uma parada, eu amei. E eu tava com muita expectativa pra esse livro. Porque a sinopse dele me deixou muito curiosa quando saiu lá na gringa. Nessa história, a gente vai conhecer a Chloe. A história narrada pelo ponto de vista da Chloe. E ela é uma garota, tipo, super nerd na escola e tal. E ela compete com a Sarah Wheeler. A Sarah Wheeler, ela é filha do diretor, loira bonita gata, super estudiosa, tem as melhores notas. E, tipo assim, meio que o mundo vive aos pés dela naquela cidade. Elas vivem numa cidade super conservadora. A Chloe é meio vista com maus olhos, porque ela é bissexual. E ela também é filha de duas mulheres. Então, tipo, uma cidade super conservadora e religiosa. Não vê isso muito bem, né? Tanto que, tipo, ela não pode ter cabelo colorido na escola, ela não pode pintar unha. Eles têm aula de religião, umas coisas assim. A escola é super conservadora também. E meio que a Sarah Wheeler é filha perfeita. E ela também é muito, muito, muito nerd. E meio que a Sarah e a Chloe, elas competem. Essa é a melhor da escola, sabe? E aí, um dia, a Sarah Wheeler beija a Chloe. Tipo, beija ela. E aí, depois do baile de formatura, a Sarah Wheeler some. E ninguém sabe aonde a Sarah Wheeler está. E aí, a Chloe fica um pouco intrigada, né? Porque pensa, pô, essa menina me odeia, ela é doida. Ela vem e me beija e some. E aí, ela vai investigar. E ela meio que invade o quarto da Sarah Wheeler, né? Pra investigar. E ela descobre que a Sarah deixou alguns cartões, que é esses envelopes rosas. Deixaram envelopes rosas pra três pessoas. Pra ela, a Chloe, pro namorado, barra ex-namorado da Sarah Wheeler, que eu esqueci como ele chama, Smith. E pro vizinho da Sarah, que é um garoto meio estranho ali, meio excluído da escola, que é o Rory. Eles são vizinhos, né? Mas ele também não é muito popular, não. Eles montam um clubinho ali pra tentar descobrir aonde a Sarah Wheeler tá e seguir essas pistas. A Sinopse, pra mim, me pareceu muito Cidade de Papel, do John Green, que eu amo. Inclusive, ela fala isso pra um deles. Ela fala assim, a Chloe fala, quem que a Sarah tá dizendo o que é? Ela acha que ela tem um livro do John Green pra fazer essa menção, né? A Cidade de Papel, que a Margot some e deixa pistas pro Quentin. Eu acho que é isso que ele chama no livro. Eu não lembro, mas eu amo esse livro, eu amo esse filme. O final é horrível, mas enfim, eu amo essa história. E me lembrou muito isso. E, inclusive, eu acho que foi até uma inspiração pra Casey, né? Escrever essa história. Eu tava super animada, eu tava super empolgada. No começo eu tava super... No começo eu tava amando. E aí, assim, gente, juro pra vocês. Eu achei a Chloe, por ser a tanta gente, achei ela meio burra em alguns vários momentos. Porque chega no final, pra mim, o lugar que a Sarah Wheeler tava intocada lá, pra mim, era óbvio desde o início. A Chloe só não percebeu isso porque ela burra. Pra mim, foi esse o motivo. Os caras, eles já não tão mais nem aí pro que tá acontecendo, sabe? Eles já, tipo, tão pouco se fudendo. E a Chloe fica fissurada em encontrar a Sarah Wheeler e, tipo, querer ser a melhor. Que ela não percebe qual que era o rolê da Sarah Wheeler mesmo. Tipo, o que ela queria fazer. Assim, eu achei que até metade do livro, o livro tava sendo muito bom. A história tava, assim, lá em cima. E aí, quando foi desenrolar todo o mistério, eu achei que foi horrível. Assim, eu não gostei. O livro... Não é que eu não gostei do livro, eu li super rápido. Ele me prendeu super. Eu queria saber o que ia acontecer. Tanto que eu dei três estrelas que, pra mim, é uma nota ok, sabe? Não é uma nota ruim, é uma nota, tipo, mediano. Mas eu acho que, do meio pro final, a história ficou um pouco perdida. Achei que eu esperava muito mais. Eu esperava um desenrolar muito melhor, sabe? E foi uma coisa, assim, muito óbvia desde o início. E, assim, nos primeiros capítulos, eu já imaginei onde a Sarah Wheeler ia estar. E como ninguém pensou nisso antes, sabe? Como ninguém foi lá? Porque era óbvio que ela ia estar lá. E aí, eu fiquei um pouco... Fiquei um pouco... Sei lá, não gostei. E aí, eu também fiquei pensando, por exemplo... A Chloe odeia a Sarah. E por que ela tá tão preocupada se ela odeia a Sarah? Por que ela tá tão preocupada em, tipo, tentar desvendar esse mistério, sabe? Eu ia estar... Ah, tá bom, sumiu? Ótimo. Que ótimo que sumiu. Tomara que não volte. Eu ia estar nesse pensamento, sabe? E até pouco eu me fudei, né? Tá rezando pra não voltar. E ela não. Ela tá intrigada com isso. É lógico que a gente tem alma de foqueira. A gente fica mesmo curioso. Mas eu não sei. Eu achei que... Não gostei muito do desenrolar da história, sabe? Do plot. Não achei fraco. Mas não, é uma história ruim. Eu acho que se você... É porque... O que eu acho, né? O que eu acho que rolou comigo. Eu já li muito livro que tem essa pegada. Esse livro de mistério que a solução é um pouco mais boba. Esse livro é um livro adolescente. Eu acho que deve ser o quê? Mais 14, mais 15 no máximo. Porque não acontece nada demais. Tipo, de ser pesado, sabe? Então, eu acho que se você tem ali 14, 15 anos. Vai ser um tipo um livro muito legal. Porque ele é realmente legal. Mas eu acho que se você já leu muita coisa. Já tá acostumado a ler coisas talvez um pouco mais pesadas. Eu esperava talvez uma coisa um pouquinho mais... Mais pesada. Igual Vermelho e Branco e Serra Azul tem. Tem uma coisa um pouquinho mais caliente, né? Ótimo Parado também tem. Esse aqui achei bem adolescentizão mesmo, sabe? Eu esperava talvez um pouco mais... Coisas maduras na história. E não é. Então, eu acho que se você é mais novo, tipo, 14, 15, 16... Talvez você vai gostar muito mais do que eu. Se tiver a minha idade, talvez ele não vai funcionar muito bem. Porque eu tava esperando outra coisa. Eu também comecei a ouvir, nesse mês, um audiobook da Ailey Hazel. Mas eu não terminei. E eu também desisti de ouvir. Que foi Stuck With You. Eu não vou falar nada dele. Porque, né? Eu só comecei a ouvir. Mas eu já ouvi os dois... A Ailey, que é autora de Repórias do Amor. Ela lançou três novelas, né? E essas novelas, elas se interligam. Elas se chamam de Steam Vela, se eu não me engano. Alguma coisa assim. Que são três mulheres que estão nessa área de tecnologia, né? Que é a área de Steam. E elas são amigas. E elas vão viver romances ali. E pra mim, gente... Eu já li dois. O terceiro, que era o último. Pra mim é basicamente um e o dois. Só mudou o nome dos personagens. E mudou a profissão. Eu ouvi o um. Que eu adorei. Que foi Under One Roof. Achei legal. Nossa, que gostosinho que pensei eu, né? Tava ouvindo e tal. Nossa, que legal, gostosinho. Aí eu ouvi o dois. Que era... Nem lembro mais o nome. Below Zero, eu acho. Falei, nossa, né? Parece, né? O primeiro. Qual que é a diferença? É só em outro lugar só. Mas é basicamente a mesma coisa. Aí eu comecei a ouvir esse terceiro. Que é Stick With You. E assim, a história era legal, sabe? Mas era basicamente o... A mesma coisa que eu já ouvi. Eu já sabia como ia terminar. Eu já sabia que não ia acontecer nada demais, sabe? E aí eu parei, tipo, em uns 40% pelo audiobook. Ele é bem curtinho. Mas eu parei em uns 40% do audiobook. Porque eu já não tava prestando atenção, então também não tem nem muito o que dizer sobre da história. Porque nem lembro mais. Foi igual qualquer coisa que eu já vi da ele. Achei que isso ia ser super revolucionário e foi só mais do mesmo, sabe? E meu último livro de agosto foi um livro que vai ter vlog aqui no canal lendo ele. Que é Dicionário das Palavras Perdidas. Esse livro aqui eu recebi da editora Gutenberg. Então eu já queria agradecer, muito obrigada. E esse livro ali foi do clube do livro da Rizzi. E eu tava com as expectativas lá em cima. Mas ele é um livro muito diferente do que a gente acha que ele vai ser. Nesse livro aqui, a gente vai acompanhar a Esme. Ela é uma garota... Na minha cabeça, ele é quase um romance de formação, tá? A gente vai acompanhar a Esme desde ela muito novinha. Acho que ela tem uns 5 anos até, tipo, a velhice, sabe? E a Esme, ela... Ela é uma garota um pouco diferente das outras. Não é Pikmin Girl, tá? Mas ela é um pouco... Foi criada diferente. A mãe dela morreu no parto, se eu não me engano. Se eu tô me lembrando muito bem. Ela morreu quando a Esme... Se não foi no parto, foi logo que a Esme nasceu, assim. Foi um pouquinho depois. Então ela não teve nenhum contato com a mãe. Ela foi criada pelo pai. E o pai dela trabalha criando o dicionário Oxford. Esse livro é uma ficção histórica que se passa em 1890, eu acho. Que começa em 1890. E ele tem esse pano de fundo que é a construção e a criação do dicionário Oxford. Eu nunca tinha pra pensar como se cria um dicionário. E eu achei muito legal ver isso numa história, né? De ficção. E no final, a autora conta que todos os nomes que estão envolvidos no dicionário. Eu acho que sem ser o da Esme do pai dela. São pessoas reais e pessoas que realmente fizeram parte do dicionário. Achei isso muito legal, porque a gente vê personagens... A gente vê pessoas icônicas, né? Pessoas importantes pra história que estão no livro. Achei isso muito legal. Por isso que eu gosto muito de ficção histórica. Mas enfim, a gente vai acompanhar a Esme. Ela foi criada de uma maneira um pouco diferente. Porque o pai não tinha onde deixar ela. Ela ia pro trabalho com ele. Então, ela foi criada no meio dessas palavras, né? Que estavam sendo escritas ali pro dicionário. E tudo que ia pro dicionário naquela época eram palavras que tinham que estar escritas em livros e contos e histórias. E eram majoritariamente palavras escritas por homens e que falavam de homens. Então, por exemplo, até tem um momento que fala, tipo assim... Ela procura irmãs no dicionário. Não tem, tem irmãos só. Sendo que, tipo, irmãs, que é duas mulheres. Por que que não tem se tem irmão, sabe? E ela foi criada nesse contexto desse vocabulário de alta sociedade, né? Porque apesar dela não ser uma classe muito alta, ela ser uma classe média. As pessoas que conviviam com ela, as amigas, tipo, pessoas da escola, não tinham a mesma educação que ela. Porque ela tava inserida nesse contexto do dicionário. Então, ela sempre foi uma criança um pouco estranha, meio deixada de lado. Porque, tipo, ela falava palavras que ninguém sabia o que significava. E aí, com o tempo que ela ficava lá nesse dicionário, ela acabou coletando. E colecionando algumas palavras que, às vezes, não entravam no dicionário. Que, às vezes, caíam ali embaixo da mesa e ela pegava escondida. E, com o tempo, ela foi meio que criando o próprio dicionário dela, escondido do dicionário oficial, sabe? E aí, a gente vai acompanhar a vida dela mesmo, sabe? A gente vai acompanhar essa garota por muitos anos, até ela ficar velha. E a história vai cobrindo fatos históricos. Então, por exemplo, tem o movimento sufragista, que aparece pouco na história, mas aparece. Ele é um grande gatilho pra alguns momentos, alguns pontos da história que são super importantes. Tem a Primeira Guerra Mundial também, que é bem paralelo. Mas tem alguns pontos importantes pra história, principalmente pra história da Esme, né? E também pra do dicionário, porque o dicionário para de ser feito nesse momento. Porque todos os homens foram convocados pra guerra. E, majoritariamente, quem trabalhava no dicionário era um homem, sabe? E aí, ao longo da fase dela de adolescente e adulta, ela começa a perceber que, talvez, até o dicionário seja muito machista, sabe? Porque só aceita palavras que têm um cunho, assim, que favoreçam homens. Tem muitas palavras femininas que não estão no dicionário. Ela também começa a perceber que ele é um dicionário que não alcança todas as classes. As classes mais baixas nunca vão ter acesso. As classes mais baixas nem sabem o que aquilo significa, sabe? Que é, realmente, um dicionário pra elite. E aí, ela começa a se envolver com pessoas de outras classes. Ela começa a conhecer pessoas que não têm a mesma educação que ela, nem o mesmo conhecimento. Ela começa a perceber que ela vive numa bolha e ela começa a fazer um próprio dicionário. Junto com as palavras que ela já coletou, ela começa a escrever palavras novas pro seu próprio dicionário. São palavras que estão na boca do povo, né? Palavras que não estão escritas em lugar nenhum. Porque ela fica irritada, porque, às vezes, tem alguma palavra que é super comum e não tá escrita em lugar nenhum. E aí, não vai pro dicionário porque não tem uma contraprova, sabe? E aí, ela começa meio que a fazer o dicionário dela com coisas que ela ouve no dia a dia, quando ela vai no mercado, quando ela vai sair com os amigos do teatro dela. Então, eu achei isso muito legal. Mas é um livro que eu acho que ele é bem mais cabeça do que eu tô no momento. Eu acho que seria um livro perfeito pra eu ler se eu fosse um pouquinho mais velha. Se talvez eu estivesse procurando uma coisa mais tranquila. Ele é um livro bem de boa, assim. Não tem muitos acontecimentos. Os acontecimentos que tem, eles não são grandes plots. Não tem um grande plot à história. É realmente um romance de formação. Você acompanhar a personagem durante esse tempo. É muito legal ver esse ponto de fundo do dicionário, do mundo da Inglaterra daquele momento. Ela vive em Oxford. E é muito legal ver um evento histórico num livro de ficção. Mas é só isso, assim. Não é nada. Oh, meu Deus, que livro extraordinário. Oh, meu Deus, que coisa revolucionária. Não é, tá? Não é. Mas não é ruim. É muito... Eu gostei bastante, assim, do livro. Aí vai sair o vídeo de vlog, aí se eu me acompanhar lendo. Eu achei ele um livro bem parado no começo. No começo eu não tava gostando muito, porque ele é bem paradão. Eu tava esperando outra coisa, eu acho. Acho que tava esperando uma coisa um pouco com realismo mágico, talvez. Talvez um dicionário que palavras sumiram. Eu não desencontra essas palavras. Acho que eu tava indo pra um caminho muito diferente da minha cabeça, sabe? Do que o livro era. E acho que isso talvez afetou um pouco a minha leitura. Mas é um livro muito legal. Eu entendo porque que a Rizzi colocou ele no clube. Porque é um livro que vai realmente falar muito da personagem e da trajetória dessa personagem. E das coisas que ela viveu. Ela viveu numa época, né? Entre 1890 e 1930, eu acho. Mais ou menos nesse intervalo de tempo. Super machista, super patriarcal. E acontece algumas coisas com ela que você para e pensa e fala Nossa, hoje seria tudo bem. Sabe, acontecesse, mas naquela época, sabe? Que escândalo! Eu gostei bastante. É uma leitura super válida. Mas eu acho que se você não tá nessa vibe, não leia. Porque você não vai gostar. Não é um livro de farofa. Não é um livro de grandes acontecimentos. É um livro realmente de curtir a leitura e curtir o mundo, sabe? E curtir ali o que tá acontecendo. E descobrir coisas da vida real. Bom, e é isso. Essas foram as minhas leituras de agosto. Eu li bem mais do que imaginei, porque eu achei que eu tinha lido bem menos. Aí, quando eu pego pra fazer, eu fico ali bastante coisa. No total, foram nove livros e dois favoritos. Fiquei bastante feliz. Achei que eu tinha lido até menos. Feliz por mim mesma. Se você já leu, se você tá afim de ler qualquer um desses livros, me contem aqui nos comentários, pra gente bater um papo. Se você gostou desse vídeo também, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar com os amigos de vocês. Se vocês ainda não entraram no nosso grupo Telegram, o link tá aqui embaixo. É um grupo onde eu posto oferta principalmente, oferta de livro, cupom, etc. Mas eu posto quando tem alguma novidade literária, quando tá acontecendo algum burburinho, adaptação. A gente conversa muito sobre o mundo literário em si. Então, entrem lá, porque é um grupo super legal. E também não esqueçam de comprar com os links do Livros da Luz, porque isso ajuda eu a manter o canal, ajuda a comprar mais livros e pagar as contas que eu tenho, porque eu acabo perdendo tempo, criando conteúdo pra cá. Então, é a minha maneira de me pagar, pelo que eu faço. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Se você ainda não me segue, eu sou Livros da Luz em todas as redes sociais. Um beijo, vejo vocês no próximo vídeo.